Como é a encarga-nos de reconciliação aqui? Esta, com o Deus em Cristo, estava reconciliado o mundo com os homens, sinto uma não ficar na conta, ela encarga-nos de palavra de reconciliação, pesei, nós está aqui com o Embajador para Cristo, como se fosse Deus que estava despertador de nós, nós está rogaboso, sabe, ouvinte, e se não gostou do nosso Facebook, é a palavra de Deus de vista, que Deus está rogando, esta exclama, esta chama, ouvinte, e o sangue do barrio no Facebook, em nome de Cristo, seja reconciliado com Deus. Isso acabou? E, ela se é um, quem não estava de conhecimento aqui, vira a picar para nós, para nós virar a justiça de Deus, de hoje. Amém. Também há o ouvinte, a rádio escuta, sabe que essa que a palavra não há, o Deus encarga-nos com o Nebo-Bim, para adonar o hábito, é a palavra de reconciliação, para o Deus, a o, por e-bá-lo na justiça de Cristo. Amém? Se me quer dizer, compartilhe o meu irmão. Amém. Amém. Amém.